Olá! Segue aqui nossa antena Dual Band aqui, tá? Duas antenas aqui, ó. Elas são TX e RX, né? Acompanha aqui duas hastes de aço inox, pra você fixar ela aqui, ó, na lateral aqui, pra você fazer o plano terra, tá bom? Vou botar escondidinho aqui, ó. E aqui dentro vai um conector UHF, né? Que é protegido pela chuva. E vai um rolo de cabo aqui, ó. Que a gente comprou aqui, ó. Conector direto na antena. E outra parte, quando eu vou usar HT Balfing, pode ser outros HTs, né? Vai o conector que é SMA Fêmea, pra você roscar diretamente no seu HT Balfing. E assim você consegue usar a sua antena numa torre, numa parede, né? É só tirar a bastadeira e fixar diretamente na parede com chumbador, né? Aqui é um outro rolo de cabo. Isso aqui pro nosso cliente aqui, que adquiriu, né? Conector UHF, pra você roscar diretamente aqui na antena. É a antena aqui, ó. E a antena vai desmontada, tá? A haste de inox não vai fixada aqui, por causa dos correios, pra diminuir a dimensão pra transporte. Você vai precisar de um mastro aqui de 3 quartos, isso aqui no caso é um cano de TV. E como ela é fixada aqui, tá provisória aqui, né? Pro efeito aqui, fica a nossa antena aqui, ó. Anteira dual band, pode salvar pra TXRX, pode até 200 watts. É que o conector UHF vem escondido aqui dentro aqui. Então a chuva passa por fora, né? Fica um olhar aqui. E aqui é a nossa haste antiga, que era de aço banhada cobre, e hoje é de aço inox. Deixa eu ver a diferença aqui, né? Bem gritante aqui, ó. Aço inox. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos, agradeço aí de coração aí. Não esquece aqui de se inscrever no nosso canal, deixar seus likes aqui, seus comentários. E a crítica é sempre bem-vinda, tá? Seja ela construtiva ou destrutiva, mas é bem-vinda. Uma forma da gente tentar aprimorar e melhorar os vídeos aí. Um abraço, muito obrigado aí, e até a próxima aí. Somos uma empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil. Valeu, um abraço aí, muito obrigado aí. Você aí que é amigo do nosso canal aí. Até a próxima aí. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto